Mudar de carreira aos 40 anos para a mulher. Mudar de carreira aos 40 anos para a mulher. Sabe quando você tem um daqueles dias e parece que tudo está desmoronando ao seu redor? E aí, de repente, fica tudo bem de novo? Pense em Ratatouille. O que fez dele uma estrela? Então você quer que eu me inspire em um rato da Disney? Novidades, amigão. Seu filho está de mudança. Tchau. Mãe, eu filmei tudo. Pode, pode, vai. Se importa se eu fizer uma pergunta estranha? Não pergunta. Que perfume você está usando? Inebriante. Eu tenho que ir. O que está acontecendo? Está tendo um ataque cardíaco? Meu Deus, eu tenho 46 e não 96. E ataque de pânico. Como todos vocês se conheceram? Acabei de dar uns beijos num cara que eu acho que era Banguela. O quê? Ele não tinha dente. Eles são tão perfeitos e fofos. Sabe, um dia eles vão ser peludos e fedorentos. E não vão querer ficar abraçadinhos com a gente. Isso é tão triste. Eu não consigo viver sem magia. Você acha que o papai vai voltar a morar com a gente logo? Eu não sei, querido. Às vezes eu acho que estamos todos só lamentando a pessoa que a gente queria se tornar. Mas eu sei que não importa o que aconteça. Sempre vamos nos apoiar e sempre vai ser assim. Um brinde à segunda metade da sua vida e que seja tão gloriosa quanto a primeira. Não está nas fronteiras da vida dela? A menos que ela viva até os 100 anos, né?